De volta com o Manhã no Ar, meu diretor, coloca o relógio aí pra gente dar uma olhada na hora, por favor. Segunda-feira, 16 de setembro de 2019, nós estamos aqui ao vivo pela TV Acrítica, das 6 da manhã até as 8 e meia, viu? Você acompanha a nossa programação também pela internet, por meio do nosso aplicativo do Acrítica Play. O Acrítica Play você pode baixar nas lojas virtuais aí, mas é gratuito, viu? Pra Android, pra iOS, você assiste a nossa programação ao vivo. Você também acompanha os principais conteúdos produzidos por todos os nossos programas aqui da casa. Tem também, viu, o nosso endereço no YouTube, na Rede Mundial de Computadores lá no YouTube. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, assim como também deixar o seu comentário também. Tudo que é exibido aqui é transmitido simultaneamente lá no YouTube. Nós temos também os nossos canais de interação. Temos a nossa página do Facebook. Dá pra colocar na tela aqui pro pessoal de casa acompanhar? Temos a nossa página do Facebook. Nós temos também os canais oficiais da TV Acrítica no Twitter, no Instagram, no próprio Facebook, viu? E aí, olha, apareceu a nossa página aqui no telão. Você, no Facebook, você vai lá, deixa o seu comentário, faz o seu questionamento, apresenta lá a sua saudação. Essa mesma interação, você pode fazer com a gente aqui mesmo, ao vivo, durante o programa, mandando mensagem. A sua mensagem de texto, de áudio, de vídeo, a sua foto, a sua saudação, o seu bom dia por meio do nosso WhatsApp. 9, 9291-2167, o número está aí na sua tela. Não liga não, não vai ter ninguém pra atender. Mas o WhatsApp, os produtores estão atentos, a redação está atenta a receber a sua mensagem. As mensagens, inclusive, para que você comente, para que você acrescente informações aos conteúdos que nós apresentamos e que a gente deve trazer aqui. Hoje, por exemplo, nós entraremos agora no noticiário policial, daqui a pouco a gente exibe, traz esse conteúdo aqui com os nossos repórteres de uma chacina ali na zona oeste da cidade. Parque São Pedro é oeste, né, meu diretor? É zona oeste da cidade. Sete pessoas, pelo menos, foram atingidas, foram com tiros. Cinco, a informação que temos até agora é que cinco morreram em resultado de uma troca de tiros, de um tiroteio ocorrido lá no Parque São Pedro. É uma situação que deixa a comunidade, de fato, assustada. Esse grupo de pessoas estava na frente da casa de alguém, inclusive o dono do local está entre as vítimas. É a informação que temos, é a informação que temos. Agora, fazia tempo que a gente não via uma quantidade de gente assim, um tiroteio deixando tantas vítimas. É uma chacina, realmente, o que ocorreu no Parque São Pedro. Daqui a pouco a gente vem trazendo essas informações. E você que é da comunidade, e você que tem informações sobre isso, e você que conhece essa realidade, se quiser participar, deixando o seu comentário, deixando a sua informação, você que também é vítima desta violência, morador de outras áreas e outras zonas da cidade, que convive com tiros, com bandidos mandando, com incursões, enfim, que convive com essa marginalidade que nós temos visto tomando conta da nossa cidade, manda a tua interação para a gente aqui. Faz a tua interação com a gente aqui. 99291. Coloca novamente, por favor. Quem é que está no Caracteres hoje? É o Diego? Esse é o telefone que você pode entrar em contato diretamente com a gente. É o Jonathan que coloca aí essas letras, os números na nossa tela, viu? Vamos lá? Vamos começar com informação de hoje? A primeira informação que eu quero trazer é sobre um entregador de pizza. Ele foi vítima de um latrocínio, isso lá no bairro Novo Aleixo, na zona norte da cidade. Ele voltava de uma entrega quando foi abordado por uma dupla armada. O jovem foi baleado e teve a moto roubada. Após levar dois tiros na região das costas e uma coronhada durante um assalto, o entregador de 19 anos, identificado como Miguel Ravel da Silva Vieira, deu entrada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, situado na zona leste da cidade. Segundo o depoimento do rapaz, que trabalha como motoboy em uma pizzaria, a ação criminosa aconteceu quando ele retornava de uma entrega na rua 2B, no bairro Novo Aleixo. Lá, dois criminosos surgiram em uma motocicleta e levaram o rapaz até um local conhecido como Buracão, utilizado pela bandidagem como uma boca de fumo. Lá, além de praticar os atos de violência, a dupla roubou ainda a moto da vítima, uma bróis preta. Segundo informações, o estado atual de saúde do rapaz se encontra estável e a polícia civil deve investigar essa história para tentar chegar até os autores dessa tentativa de latrocínio. Qualquer pessoa que puder passar informações a respeito desse caso deve entrar em contato com a polícia por meio de ligação, WhatsApp ou até mesmo comparecendo em uma unidade policial. Qualquer denúncia será mantida em sigilo. Depois que a polícia investiga, muitas vezes a gente percebe que a morte nem era necessária. Aliás, não é necessária. A morte de ninguém é necessária, sobretudo diante desses crimes. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu me refiro, por exemplo, ao que aconteceu com o motorista de aplicativo que teve o veículo roubado aquela vez e foi levado para o ramal do Brasileirinho e executado por um celular e R$35. Daqui a pouco, a gente acompanhando este caso, quando tivermos acesso à investigação, a gente vai perceber que o motivo que levou, que leva muitas vezes os criminosos a tirar a vida de um trabalhador. Eu estava trabalhando, tinha acabado de fazer uma entrega, acabado de cumprir com o papel dele, de prestar o serviço dele para alguém, ganhando a vida desta forma. Quando a gente vê nas investigações, às vezes foi, sabe, algo que deixa realmente a gente triste. E só nos resta aqui se solidarizar com a família e ao mesmo tempo continuar denunciando, trazendo, exibindo, reportando estes casos para que algo seja feito. Vamos de drone agora, né, meu diretor? Vamos mostrar como é que está, olha aqui, nós estamos na Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte da cidade, exatamente na saída ali do Conjunto Manoa, na Francisco Queiroz. E por que que a gente está, como é, meu diretor? Nós estamos mostrando por que exatamente esta área. Porque aqui começam as obras de construção, de uma passagem de nível, de um sistema viário que deve ser implantado exatamente neste local. E é por isso que o drone da TV Acrítica está lá, o Alex Gomes já está mostrando essas imagens para a gente. A informação que nós temos é que essas obras começam hoje, né, meu diretor? Nós temos imagem dos trabalhos aí, das máquinas ou alguma coisa assim. Por que que isso interessa a todos nós? Porque principalmente aos moradores da Zona Norte que utilizam estas duas vias para sair daí, sabe, isso daqui a pouco será um transtorno. Neste momento são 6 horas e 14 minutos, a gente percebe que o trânsito está fluindo em ambos os sentidos. No sentido bairro centro há um pouco mais de veículo. Ali à frente, na Max Teixeira, a gente percebe um pouco mais de engarrafamento. Mas aqui na saída do Manoa, inclusive a própria saída do Manoa pelo Francisco Queiroz, o trânsito é tranquilo neste momento, às 7h14 da manhã. Então o motorista que está saindo da Zona Norte por esta área está enfrentando isso aqui. Como é, meu diretor? 6h14 agora, 6h15 agora. Muito bem. O que a gente chama atenção é para o trabalho que deve ser iniciado neste ponto. Nós mostramos aqui, inclusive, o dia em que começou a interdição lá na rotatória da Samsung. Mostramos, inclusive, com imagens do drone. O caos que aquilo provocou desde o primeiro dia. E lá na rotatória da Samsung, o trabalho continua muito parecido com o que estava lá nos primeiros dias. A gente não temos aqui, pelo menos no visual, a gente não vê nenhuma interdição, nenhum bloqueio sendo feito, nenhum remanejamento do trânsito. O trânsito tranquilo deste momento, mas as obras estão anunciadas. A gente vai seguir acompanhando este caso. Vamos em frente? Lá no município de Manacapuru, exatamente, voltamos para o noticiário policial. E vamos para o interior, vamos para Manacapuru, para falar destes casos. De um caso específico, de um adolescente de 16 anos. Ele foi assassinado dentro de uma chácara. Agora vejam, a polícia informa que os disparos foram realizados, ou seja, alguém matou a outra pessoa, sem que houvesse discussão entre vítima e o suspeito de ter atirado. A polícia investiga este caso e tenta localizar quem é o autor do crime. O crime aconteceu em uma chácara localizada na rua Benjamin Roberto, no bairro de São José. De acordo com o delegado Antônio Rodrigues, que é quem está acompanhando este caso, a vítima, identificada como Gabriel da Silva, de apenas 16 anos, estava na chácara onde o tio trabalha, quando o homem chegou e realizou pelo menos quatro disparos, executando o Gabriel. Olha, a vítima teria tomado água numa casa e se dirigido a uma chácara, que fica bem próximo do local. É uma chácara aqui dentro da cidade, que tem abertura pela lateral. E que, segundo informações colhidas até o momento, o autor da ação criminosa também teria chegado na mesma casa onde a vítima teria tomado água e feito algumas perguntas se tinha casas para morar que vinha de Manaus, que pretendia morar aqui naquela rua e que, em seguida, se dirigiu para o mesmo local onde a vítima estava e efetuou disparos, assim, aparentemente, sem ter nenhuma discussão, dados levantados pelas testemunhas até o momento. O corpo de Gabriel será encaminhado para o Instituto Médico Legal para exame de necrópsia, que deve apontar as reais causas da morte. Uma das testemunhas relatou que o autor era uma pessoa morena, de estatura mediana, com camisa cinza, calça jeans corvinho e bonel, com o nome escrito reserva, tanto na camiseta como no bonel, e que também utilizava óculos escuros, refletivos. Então, são as características que nos foram repassadas até agora. E que a gente aproveita a oportunidade para que qualquer pessoa que tenha qualquer informação acerca dessa pessoa, que nos passe essa informação, que a gente mantenha o sigilo total da fonte e que o objetivo desse momento é esclarecer completamente esse crime. Esclarecer e responsabilizar quem, de fato, foi o autor, desvendar o que está por trás disso, foi que gerou esse homicídio, esta morte. É importante que isso seja feito, que esse tipo de resposta seja dada justamente pela frequência com que estes casos têm ocorrido, tanto aqui na capital, agora também no interior do estado. Então, é necessário sim. A gente ouviu, acompanhamos aí a descrição que o agente policial fez. Então, se você conhece alguém, você aí de Manacapuru, das comunidades, se você conhece alguém com essas características ou que estava vestido aí com a roupa descrita, com os acessórios descritos, entre em contato com a polícia. Se você fizer isso, você não vai estar incriminando ninguém. Você vai estar apontando para a polícia uma direção. Qualquer pessoa que seja abordada pela polícia, a polícia será feita uma investigação. Não é o fato que alguém, ah, denunciou, o cara vai ser preso e já vai responder para o homicídio. Não, não é assim. Quando você faz uma denúncia, essa denúncia é checada, é verificada. E a prisão só ocorre se, de fato, houver indícios da participação de qualquer suspeito em qualquer atividade criminosa. A gente continua falando sobre os casos da área policial, mas, desta vez, eu vou falar ao vivo com a Juliana Silva, que já está preparada aqui. Juliana, muito bom dia para você. Nós começamos, eu comecei aqui, nós, porque é um trabalho coletivo, começamos a edição de hoje do Manhã no Ar falando dessa chacina aí no Parque São Pedro. Enfim, todas essas pessoas baleadas e mortas, inclusive. Você tem alguma, já há alguma informação sobre quem são esses suspeitos? Quem foi que foi lá realizar esse tiroteio? Enfim, traz para a gente as informações que você tem, por favor. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Emanuel. Bom dia para você que nos ouve, que nos assiste aqui no Manhã no Ar, nesta segunda-feira. Bem, todas as informações que nós temos até agora são preliminares. Segundo a polícia, os suspeitos não foram identificados, mas cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Tudo isso aconteceu na rua São Bento, no bairro São Pedro, ontem, neste domingo, por volta das 21h30 da noite. As pessoas que morreram no local foram Mário Jorge da Cunha Ramos, de 44 anos, Wendez Santos Souza, de 18 anos, José Augusto Brasão Barros, de 19 anos, e Jailson Gouveia Almeida, de 38 anos. Outras três pessoas foram encaminhadas para o Hospital Delfina Aziz, que foram eles. Fabrício da Silva Almeida, alvejado com quatro tiros. Maxwell Rodrigues Ramos, de 22 anos, com dois tiros. E Afrânio da Silva Samir, de 31 anos, que não resistiu aos ferimentos e quando deu entrada no hospital, já chegou sem vida. Viu, Emanuel? Essas são as informações até agora. Agora, segundo a perícia, também todos os disparos foram feitos com arma calibre .40, de uso da polícia. Eu volto com você. Ok, Juliana, muito obrigado pelas informações. Quando a Juliana disse que a arma é de uso da polícia, é porque é um tipo de calibre específico para a utilização policial. Não quer dizer que foi a polícia que chegou lá e foi atirando. É uma arma restrita para a utilização da polícia. Assim como a 9mm, por exemplo, é um tipo de armamento muito mais utilizado por policiais federais e pelo próprio exército. As informações, neste caso, ainda são preliminares. Mas o que nós temos de concreto? Nós tivemos um tiroteio na zona oeste da cidade e, deste tiroteio, nós tivemos agora confirmadas cinco mortes. Isto é fato, isto é informação, isto é algo que está ocorrendo no seio da nossa sociedade, da nossa comunidade e precisa, sim, de resposta e resposta rápida, pela frequência, pela gravidade. Vejam que as coisas só aumentam de proporção. Outro dia, nós estávamos aqui noticiando as incursões, os enfrentamentos, os tiroteios na zona sul da cidade. Dia após dia e após dias estávamos noticiando isso aqui. E, frequentemente, em outras zonas, a mesma coisa acontece. Agora, nós estamos trazendo a notícia de um outro tiroteio, que parece muito mais... Quando as informações vierem à tona, a gente terá a noção exata do que aconteceu. Se foi um confronto ou se foi um grupo que chegou lá para executar um outro grupo. Ou executar uma pessoa e, de repente, outras quatro foram atingidas também no meio do bolo. Porque está acontecendo assim. Está acontecendo assim. Na semana passada, por exemplo, nós mostramos aqui um caso do interior do nosso estado, aqui de uma cidade da nossa região metropolitana, em que os criminosos invadiram a casa de alguém para tentar encontrar, pegar alguém. Não pegaram quem eles queriam e acabaram tocando fogo na casa da idosa. Estes casos precisam de respostas, sim, de resposta imediata. Respostas para agora. Porque eles não podem continuar acontecendo. Pessoas estão sendo mortas, inocentes estão saindo feridos no meio de tudo isso. As autoridades precisam realmente fazer alguma coisa. Uma mulher de 37 anos foi presa suspeita de furtar calçados e roupas de duas lojas em um shopping lá na zona norte da cidade. O crime foi descoberto após os seguranças estranharem o volume da bolsa. que ela estava carregando. Seria mais um dia tranquilo para vendedores de uma loja de calçados de um shopping da zona norte de Manaus. Dia de trabalho tranquilo, mas algo diferente aconteceu. Uma mulher identificada como Marta da Silva Nunes, de 37 anos, entrou nessa loja e foi recolhendo alguns sapatos, também algumas sandálias. Cerca de dois pares de sapatos e três pares de sandálias. Ela saiu recolhendo, foi colocando na bolsa que usava, recolheu e ok. Fez isso e saiu da loja como se nada tivesse acontecido. Ela foi então, de acordo com o relato da polícia, depois de fazer essa minha ração, esse furto dentro dessa loja, ela foi então para uma outra loja. Dessa vez, uma loja de roupas. Eu acho que ela queria ter aí a vestimenta completa. Foi para uma loja de roupas. Depois dessa loja de roupas, lá nessa loja, os seguranças acharam o volume na bolsa da Marta um pouco estranho, né? Estava volumoso. Mas Marta ainda iria conseguir colocar algumas roupas. Depois de toda essa ação, quando a Marta saiu e o alarme tocou, os seguranças a detiveram. E aí, quando abriram a bolsa da Marta, existiam sapatos e roupas. A loja de roupas apenas pegou os produtos de volta e avisou a loja vizinha de que produtos deles estavam sendo furtados por essa mulher. Um representante da loja agora está aqui no sexto distrito integrado de polícia registrando o boletim de ocorrência. A Marta, que queria ter um figurino completo, a casa caiu. E ela também está aqui no sexto distrito integrado de polícia. Vai passar por audiência de custódia que vai definir se ela responde em liberdade ou se vai aguardar em algum presídio uma decisão da justiça. Chamaram a gente das lojas e nós fomos lá para verificar. E tinha produtos mesmo com valor bem alto, né? Que ela furtou naquele exato momento lá. E é muito complexo, não dá para ver, porque é muita gente. Elas furtam dessa forma com uma equipe, com outras pessoas, até mesmo com um adolescente envolvido nesse caso, nessas coisas aí. Para você que está assistindo a gente em casa agora, as pessoas também que estão nos ouvindo pelo rádio ou pela internet, eu particularmente vou ser honesto para vocês. Trazendo essa reportagem, a gente está exibindo pela televisão a imagem, a fotografia da dona Marta aqui. Eu me sinto constrangido. De repente pode ter até alguém que questione a gente. Ah, mas por que vocês fazem a reportagem de alguém que está roubando sapato ou que está roubando roupa? Não tem outros assuntos mais importantes para serem tratados aí na televisão? Tem, temos assuntos mais importantes sim. Mas infelizmente o caso da dona Marta aqui é algo que chama a atenção para a gente pelo sentimento de impunidade. Sentimento de impunidade. As pessoas estão perdendo a noção do que é decente, do que é moral e do que não é. E aí a dona Marta invade a loja, leva as coisas como se fosse dona. Eu duvido muito que fosse para ela ter para ela mesmo. Com certeza ela é para vender. Compre, dona Marta. Vá numa loja, compre e depois vá vender. 6 horas e 28 minutos. A gente tem informação ao vivo aqui. Informação de um acidente na Max Teixeira. É isso. Essas são as imagens. É o nosso drone que está fazendo essas imagens, esse registro ao vivo. Então, ele não pode, ele não pode sobrevoar porque é área do aeroporto. Então, existem restrições em relação ao voo. Mas olha só, nós temos o flagrante. Duas pessoas estão no solo neste momento ali na Max Teixeira. Isso ali já é a saída do Manor, este ponto aí é um pouco mais à frente. É lá mesmo, o próximo ali é a saída do Manor. Então, neste momento na Max Teixeira, nós temos ali duas pessoas, um acidente possivelmente envolvendo motos. A gente do Manaus Trans está no local, duas vítimas estão deitadas ao solo. A gente não sabe qual o exato estado de saúde delas, mas vejam só, isto é o certo. Isto é o certo. Que fique lá no chão, que é tio imobilizado até a chegada do socorro. São três vítimas, então, como mostra para a gente neste momento o Alex Gomes. O Alex Gomes está fazendo estas imagens e mostrando para a gente estas imagens. E ele está registrando isso na Avenida Max Teixeira. Muito bem, os motoristas da zona norte da cidade, nós estamos mostrando imagens ao vivo pela televisão. E também comunicando aos nossos ouvintes que há um acidente na Avenida Max Teixeira. Eu estou tentando identificar exatamente onde esta rotatória é exatamente a saída lá do Conjunto Manoa. Exatamente a saída do Conjunto Manoa, lá naquele cruzamento. Um acidente que parece envolver duas motocicletas, se eu não estou enganado aqui. Um acidente envolvendo duas motocicletas. Três vítimas estão no chão neste momento na Max Teixeira. O trânsito, então, tende a ficar complicado, sobretudo no sentido bairro centro, que foi o sentido onde o acidente ocorreu. Os agentes do Manaus Trans estão no local tentando controlar o trânsito. Mas de quem vem do centro em direção ao bairro, neste cruzamento, apenas uma faixa, duas faixas praticamente, né? Duas faixas apenas estão fluindo neste momento, neste cruzamento. E três vítimas estão no chão aguardando a chegada do socorro. E aí, uma hora dessa, é importante sempre dizer para os socorristas o melhor trajeto. Porque se eles estiverem vindo da direção da Torquato Tapajós, vão demorar a chegar aí, porque o trânsito certamente está ficando engarrafado. Então, você confere com a gente aqui ao vivo pela TV A Crítica e pela FM O Dia. Estamos trazendo informações de um acidente de trânsito ocorrido, aparentemente com duas motocicletas. As motos já estão posicionadas na rua, já foram levantadas por pessoas que socorreram estas vítimas. E no solo estão três pessoas. Os ocupantes desta moto, obviamente, todas estão deitadas, todas estão quietas, imobilizadas. A gente não tem ainda informação exatamente sobre a dinâmica do acidente, como de fato aconteceu. Inclusive, meu diretor, se a gente conseguisse entrar em contato com o Alex, que está fazendo as imagens para a gente, para saber se ele testemunhou, se ele viu o que aconteceu, seria importante nós trazermos estas informações. Mas para você aí de casa, que acompanha pela TV A Crítica, você está vendo imagens ao vivo da Max Teixeira, lá no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Você que nos acompanha pela FM O Dia, que na rádio e, portanto, não consegue ver as imagens, a gente descreve aqui, é exatamente no cruzamento da Max Teixeira com a Francisco Queiroz, a saída do Manoa. O acidente ocorreu no lado da Max Teixeira, do sentido centro-bairro. Portanto, uma dessas faixas da Max Teixeira, no sentido centro-bairro, está interditada por conta deste acidente. Agentes do Manaus Trans estão no local neste momento e fica o nosso alerta para os motoristas. E, olha, desde que começamos a mostrar este caso, trazer essas imagens ao vivo por aqui, nós também estamos aguardando a chegada dos socorristas. As pessoas, a gente percebe ali, olha, que o motoqueiro começa a se movimentar. Aparentemente está consciente, é possível que todos estejam conscientes, o agente parece estar conversando com eles, isso que já é um bom sinal, isso já parece ser um bom sinal, estão conscientes, mas estão no chão. Estão quietos, aguardando a chegada dos socorristas. É legislação inclusive, é legislação inclusive. Se alguém sofreu um acidente de trânsito, meu amigo, a melhor coisa que você tem a fazer é protegê-lo. Se estiver no sol, proteja do sol ou da chuva. Mas espere a chegada de um técnico, de um profissional de saúde, que saiba fazer esse tipo de atendimento, porque lesões ortopédicas, se a pessoa for movimentada da maneira incorreta, se a pessoa for movimentada de uma maneira incorreta, dependendo do tipo de lesão, ela pode ter traumas permanentes. A orientação, inclusive, o meu diretor está me lembrando aqui, é não retirar o capacete, porque se retirar o capacete, você vai mover o pescoço. E é uma das regiões vitais, sobretudo em relação a acidentes de trânsito, acidentes envolvendo motos, a maneira de mover o pescoço. É fundamental que seja feito por um técnico treinado para fazer isso, por um especialista treinado para fazer esse tipo de remoção, esse tipo de atendimento. É por isso que a gente explica. Muita gente não entende. Ah, mas a pessoa se acidentou, está aí no chão, por que não levanta? Por que não coloca num carro e leva para o hospital? É por isso, meus amigos. É necessário que seja feito o atendimento aí mesmo, no local, para que qualquer tipo de problema, de fissura ou de lesão que tenha ocorrido, a imobilização seja feita da maneira adequada desde aí, desde esse momento do atendimento. Portanto, para você aí de casa, nós estamos mostrando imagens, um flagrante de um acidente ali na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. Para você, meu amigo também, que nos escuta pelo rádio, o trânsito começa a ficar complicado na Max Teixeira, no sentido de quem vem lá da Torquato Tapajós, indo em direção à Cidade Nova. O motorista precisa ficar atento, porque no cruzamento da Max Teixeira com a Francisco Queiroz, apenas uma das faixas está interditada, porque foi nessa faixa onde parece ter ocorrido o acidente. Pelo que nós percebemos aqui no visual, um acidente envolvendo duas motos, três pessoas estão no chão, aparentemente em uma das motos havia duas pessoas, e na outra, um outro motoqueiro, os três estão no chão, neste momento aguardando a chegada do SAMU, aguardando a chegada do Socorro, e a gente segue aqui acompanhando este caso e trazendo informações, inclusive do trânsito, como o trânsito deve ficar nesta área. Nós sabemos que neste horário, são seis horas e trinta e cinco minutos, o trânsito é muito mais intenso no sentido bairro centro. Aí nós estamos mostrando o contra-fluxo, ainda assim, o fluxo de veículos nesta área da Zona Norte é muito intenso. Muita gente mora em outras áreas e trabalha na Cidade Nova. O nome não é Cidade Nova à toa, é um bairro muito grande, com muitos núcleos, muitas comunidades. A Max Teixeira é a principal via de acesso a essa área da cidade, de quem vem ali pela Torquato Tapajós, e portanto, os transtornos são sempre muito grandes. Portanto, essas são as imagens que nós trazemos ao vivo aqui pela TV A Crítica. A gente vai permanecer no local até vermos o desenrolar, termos mais informações. Olha, neste momento, deixe a tela, por favor, neste momento estão chegando socorristas. Meu diretor, a gente tem como acompanhar um pouco mais esse socorro aí? Vamos ficar um pouquinho mais aqui acompanhando? Os socorristas do SAMU é aquilo que a gente falou aqui, olha. É aquilo que nós falamos aqui. Os agentes do Manaus Trânsito estão aí para controlar o trânsito, para fazer um perímetro para que estas pessoas não sofram nada mais grave, que nenhum outro motorista desatento passe por aí e piore o que já está ruim. Então, os agentes fazem isso. Alguém orientou estas vítimas a permanecerem quietos até a chegada do socorro. E agora o SAMU chegou, o serviço de atendimento médico de urgência, móvel de urgência chegou, e vai prestar o atendimento a estas vítimas. Nós estamos mostrando esta ocorrência ao vivo. São imagens do Alex Gomes, que estava lá na Max Teixeira. Ainda há pouco nós acompanhamos o sobrevoo do drone, que ele opera, mostrando como estava o trânsito. E lá mesmo o Alex ficou para mostrar, para trazer para a gente o flagrante deste acidente. Portanto, o SAMU chegou. Vamos ver se eles já estão atendendo as pessoas. Me parece que não. Me parece que eles ainda estão dentro do veículo. Parece que eles ainda estão no veículo ou já começou o atendimento. É impressão minha, meu diretor? Eles devem estar verificando alguma coisa lá dentro do veículo. Bom, finalmente saíram. Finalmente. A gente fica agoniado, né? Porque tem alguém no chão precisando de socorro. A ideia que a gente tem é que vão sair imediatamente e vão começar o atendimento. Mas são pessoas treinadas e pessoas que fazem isso diariamente. Assim como a gente está aqui na televisão todos os dias fazendo o nosso trabalho, eles estão todos os dias nas ruas fazendo esse tipo de atendimento. Portanto, Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova. Acidente envolvendo duas motos. É o que a gente percebe aqui, aparentemente, na leitura que fazemos das imagens. Nós ainda não temos essas informações. Esta vítima aí estava com um capacete ainda há pouco, não estava, meu diretor? Ela estava com um capacete. Ela retirou o capacete antes da chegada do agente do SAMU, o que não é recomendado. É importante, mas ela está consciente. Esta outra vítima também está se movendo, está conversando. O agente conversa neste momento e ele faz avaliação. É um técnico experiente, e precisa ser para estar atuando na área de emergência, na área do atendimento móvel de emergência, está verificando a condição destas vítimas. A primeira coisa que um socorrista faz quando chega numa área de trauma, numa área grave assim, a primeira coisa é identificar quem é ou quem são as vítimas mais graves. Quem precisa do primeiro atendimento. Porque é assim, é do mais grave para o menos grave. É a primeira coisa que um socorrista precisa fazer quando chega num local assim. É por isso que ele vai de um, vai vendo o outro, vai conversando. Os que estão conscientes já vão ficando para o fim da fila, procura-se aqueles que estão inconscientes. Essa é a dinâmica de um atendimento médico de urgência em um local assim. E a gente percebe aí, olha, os veículos estão passando em volta. Nós perdemos o sinal do drone, né, meu diretor? Voltou agora? Coloca aí. Os veículos estão passando em torno desse acidente. Os dois, a gente se concentra nesta outra vítima, que parece que ele estava nessa outra moto. E como o atendimento começa por ele, está começando por ele, é possível que ele seja a vítima mais grave deste acidente. Existe ali, por exemplo, estão retirando parte da perna, da cálcia, não é isso? Certamente para terem acesso a algum local de ferimento ou algum local de fratura. Algum local de fratura. Então, o atendimento começa com esta vítima, certamente porque é a vítima que está na situação mais grave deste acidente. Aparentemente, todos estão conscientes. Não é um acidente que vai deixar uma morte, não é um acidente fatal, mas é um acidente que sempre traz aquele alerta para a gente em relação a dirigir. São seis horas e quarenta minutos. Esse acidente pode ter ocorrido há cerca de dez minutos, alguma coisa assim. Essas pessoas indo para o trabalho, indo cuidar da vida e aí de repente se deparam com uma situação dessa. Pelo menos os socorristas já estão lá, já estão recebendo atendimento. O trânsito está sendo controlado pelos agentes e é possível que tudo esteja bem. Estamos então acompanhando esse atendimento ao vivo. E você acompanha junto com a gente aqui pela TV A Crítica, pela rádio também. As pessoas da rádio não conseguem ver, obviamente, mas a gente está descrevendo as imagens, descrevendo o andamento. A primeira vítima neste momento está sendo movimentada pelos agentes do SAMU. Eles já estão com a maca próxima a esta vítima. Deve ser o primeiro a ser removido. E a gente deixa mais uma vez aqui a informação para os motoristas. Os motoristas da zona norte da cidade que se dirigem para a cidade nova vindo pela Max Teixeira. Quem vem, por exemplo, da Torquato Tapajós vai encontrar o trânsito um pouco complicado neste momento por conta do acidente aparentemente envolvendo duas motos. Eu digo aparentemente porque nós não vimos o acidente e não temos um relato de testemunhas. O que nós temos é o flagrante das vítimas no chão feito pelo Alex, flagrante feito pelo Alex Gomes que está registrando inclusive essas imagens agora ao vivo para a gente. Então há duas motos três vítimas no chão e que neste momento já estão sendo atendidas pelo SAMU. E vejam a dificuldade não vejam a complexidade o cuidado que eles têm para retirar o capacete. Agentes treinados vejam só o cuidado que eles têm para retirar o capacete. Portanto, meu amigo se você presenciar um acidente de trânsito alguém em uma moto usando o capacete por mais que a pessoa esteja agitada tenha cuidado peça para ele esperar alguém que tenha conhecimento não retire não remova o capacete ou não mova essa pessoa de maneira muito brusca se você vê que ela está com realmente dificuldade de respiração muita gente já fez já fez curso de primeiros socorros tem aquela posição lá que a gente coloca a pessoa que é praticamente assim de lado com a cabeça não curvada reta para liberar as vias respiratórias mas é o máximo o ideal é deixar a pessoa quieta mesmo para receber o atendimento por quem de fato tem treinamento para fazer esse atendimento e vejam que ele movimenta a perna deste homem que se acidentou aí a gente não tem mais tempo né meu diretor para continuar acompanhando este caso mas olha eles vão colocar aqui vamos ver se a gente acompanha até essa primeira vítima ser colocada na ambulância os agentes estão fazendo agora o esforço de colocá-lo na maca ele está sendo removido e colocá-lo na maca nós não temos ainda informações sobre os nomes destas vítimas mas nós acompanhamos aqui e até uma imagem didática para todos nós não que isso deva ser feito por alguém que não tem treinamento sabe mas a imagem da TV A Crítica chega a muitos lugares infelizmente lugares onde não há esse tipo de atendimento especializado há muitos interiores inclusive bom neste momento o homem é colocado na maca do SAMU olha o joelho dele está machucado um machucado que aparentemente ele não consegue mover a perna por si só os técnicos é que estavam fazendo essa movimentação é que estavam fazendo essa manipulação e vejam o cuidado com o pescoço principalmente enquanto ele é movimentado colocado para cima da maca o pescoço está o tempo todo imobilizado alguém lá manuseando e agora eles vão colocar como é que dá o nome meu diretor o colar cervical vão colocar o colar cervical exatamente para que o pescoço fique imobilizado porque se houver qualquer tipo de lesão no pescoço essa lesão não será agravada durante o atendimento ou durante o transporte aí do local do acidente até a unidade de saúde onde ele será atendido o exame mais detalhado o exame de raio-x dependendo do caso a tomografia enfim é que vai determinar o tipo da lesão mas neste momento o grande trabalho o primeiro de todos preservar a vida a prioridade no momento é preservar a vida e depois de preservar a vida preservar as articulações os movimentos as capacidades então é isso que se faz e veja que o que eles fizeram foi justamente isso são dois técnicos mas ao invés de estar cada um atendendo uma vítima não eles estão atendendo o paciente mais grave e é o que acontece neste momento e você de casa meu amigo que acabou de ligar a televisão e que colocou na TV a crítica nós estamos acompanhando ao vivo o trabalho dos agentes do serviço móvel de urgência de atendimento de urgência eles estão lá na Max Teixeira na Zona Norte na Cidade Nova exatamente ali naquele cruzamento da saída do Conjunto Manor estão fazendo o atendimento de uma vítima de um acidente de trânsito o acidente provavelmente ocorreu entre duas motos há três vítimas deste acidente e todas estão no chão todas estão no solo lá na avenida nessa faixa que está interditada a faixa é do sentido bairro centro então os agentes estão fazendo a remoção da primeira vítima neste momento a vítima que parece estar no estado mais grave já vemos aqui essa vítima está com o pescoço já imobilizado com o machucado no joelho da perna esquerda perna inclusive a calça a perna da calça esquerda inclusive foi cortada para que os agentes tivessem noção da gravidade da lesão e agora sim esta vítima deverá ser levada para o interior da ambulância os agentes estão ainda fazendo a imobilização dele na prancha fazendo a imobilização para que ele possa ser transportado para que ele possa ser transportado e isso você acompanha com a gente aqui ao vivo tanto pela tv quanto pela rádio onde eu estou fazendo a descrição do acidente as informações visuais que estão chegando para a gente e permitindo este relato estão sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico o Alex Gomes que está no local que deve ter presenciado alguma coisa nós não temos aqui o retorno de áudio por isso nós não estamos conversando com o Alex mas se nós tivéssemos a possibilidade o dispositivo que ele está utilizando com a gente por exemplo só faz a geração de vídeo é só por isso que nós não estamos ouvindo a voz do Alex Gomes agora sim agora sim os agentes estão fazendo o transporte a remoção desta vítima é a primeira vítima deste acidente lá na avenida Max Teixeira três vítimas desse acidente deixou três vítimas a vítima mais grave está sendo levada agora para a ambulância depois deste atendimento as outras vítimas deverão ser atendidas eu não sei meu diretor se a ambulância tem capacidade para levar os três ou se será necessário a vinda de uma outra ambulância eu não tenho ideia da capacidade a capacidade deste deste equipamento dessa viatura provavelmente deverá vir outra ambulância para fazer esse atendimento o que a gente quer deixar aqui também de alerta é para os motoristas os motoristas o motorista que sai do bairro está saindo da cidade nova dessa área da zona norte pela Max Teixeira para acessar a Torquato Tapajós vai pegar aquele trânsito complicado de toda segunda-feira de manhã nesta área da zona norte ele não vai escapar disso agora o motorista olha aí as outras vítimas que ainda estão no chão aguardando o atendimento as portas da ambulância se fecharam foi isso? as portas da ambulância se fecharam se a gente tiver retorno olha aí se fecharam é possível que eles devam já levar essa primeira vítima as outras duas vítimas ainda permanecem no solo e deverão permanecer ainda à espera do atendimento e mesmo vejam só vejam só como é séria essa situação de deixar a vítima imobilizada quietinha lá no chão o técnico experiente treinado foi com essas vítimas conversou com cada uma delas elas poderiam estar sentadas agora ou estar em pé ou estar encaminhando ou terem sido carregadas porque muita gente muito motorista afobado diz logo não tira da rua coloca na calçada tira do meio do trânsito tá atrapalhando o trânsito tem muita gente sensível que diz isso tem ou não tem? tem muita gente que fala isso tira da rua aí olha só o técnico foi lá a autoridade porque nessa hora aí o agente do SAMU é autoridade não tem ninguém melhor do que ele não tem ninguém com maior expertise ou experiência ou capacidade do que ele pra dizer aí o que seja feito ele foi lá conversou com todas as vítimas viu a situação de todas elas eles decidiram a quem atender primeiro justamente por aquele critério de atender sempre a vítima mais grave e mesmo depois de ter conversado com essas vítimas elas permanecem no chão deitadas aguardando o atendimento aguardando o atendimento a ambulância ainda está parada porque depois que a vítima é colocada lá dentro obviamente que o atendimento continua dentro da ambulância continua dentro da ambulância é possível que outra ambulância seja deslocada pra este local seja enviada pra este local pra fazer o atendimento das demais vítimas acidente de moto na Max Teixeira duas motos aparentemente envolvidas no acidente três vítimas todas elas no chão e uma delas já recebeu atendimento e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre este caso que você acompanhou ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar vamos seguir vamos seguir com o noticiário policial após denúncias anônimas e uma perseguição uma dupla foi presa lá no bairro Praça 14 na Zona Sul suspeita de fazer arrastões pela cidade os dois estavam em um veículo o HB20 e também utilizavam uma arma falsa para roubar os celulares das vítimas os dois são esses dois põe na tela cheia por favor põe na tela cheia vamos deixá-los famosos desde já isso aí é celular roubado de vítima nós temos a reportagem vamos acompanhar uma perseguição policial que teve fim aqui na rua Emílio Moreira na Praça 14 os suspeitos estavam roubando no bairro Compensa isso usando um carro modelo HB20 eles então roubaram uma pessoa na Compensa depois disso fugiram para o bairro Santo Antônio mas não pararam de cometer crimes lá eles fizeram mais uma vítima ao todo os criminosos roubaram dois celulares foi quando alguns moradores do bairro Santo Antônio que presenciaram esse crime denunciaram o carro para a polícia civil a polícia então repassou para a polícia militar que atendeu essa ocorrência os policiais militares então da 5ª Companhia Interativa Comunitária começaram a fazer buscas procurando o modelo e a cor do carro que foram passadas na denúncia até que eles conseguiram identificar esse veículo ainda no bairro Santo Antônio eles fizeram o sinal sonoro de parada mas os suspeitos que estavam dentro do carro se recusavam a parar o veículo eles aceleraram e começaram a fugir da viatura a perseguição só veio terminar exatamente neste trecho aqui da rua Emílio Moreira neste vídeo feito por um celular é possível ver o momento que os policiais militares conseguem parar o veículo e colocar os dois suspeitos para fora do carro eles foram identificados como François Garrido de 22 anos e Renilson Lima de 21 anos junto aos suspeitos os policiais militares não encontraram nenhuma arma de fogo eles então questionaram como essa dupla estava cometendo esses roubos foi aí que eles informaram que estavam com uma imitação de arma de fogo e que jogaram essa imitação fora no momento da fuga quando passaram pelo viaduto da avenida Bolevar também conhecida como avenida Álvaro Maia os PMs então começaram a apreender todos os objetos que essa dupla tinha roubado pelo menos dois celulares depois disso eles foram conduzidos para o primeiro distrito integrado de polícia onde devem passar pelos procedimentos cabíveis aí a gente percebe como é importante a participação da população contribuindo colaborando participando do sistema de segurança pública ou da própria segurança pública por meio da denúncia é denunciando que o cidadão cumpre com a sua parte com que ele exercita efetivamente a cidadania é denunciando que ele demonstra para todo mundo que ele não concorda com esse tipo de postura que ele não concorda com essa violência que ele não concorda com pessoas que não queiram está aqui do lado da sociedade e sim contra a sociedade 6 horas e 54 minutos olha só na noite de domingo até até esta madrugada a madrugada dessa segunda-feira mais casos mais casos violentos foram registrados viu a Juliana já está posicionada aqui para conversar com a gente mais uma vez Juliana fala para a gente o que a gente tem de ocorrências de domingo até a madrugada de hoje por favor falou você Manuel olha a gente já entrou falando sobre a chacina que aconteceu lá no bairro Parque São Pedro onde teve 5 pessoas mortas e agora a gente fala sobre outros casos policiais que também aconteceram nessa madrugada de domingo até agora até o fechamento desta edição e o primeiro caso é de Jonathan Renan Castro da encarnação de 28 anos que morreu ele foi executado na madrugada dessa segunda-feira na rua 8 no bairro Fazendinha segundo informações da polícia ele foi surpreendido enquanto passava na rua por homens que o perseguiram até um barranco e depois fizeram vários disparos com arma de fogo contra o Jonathan ele não resistiu aos ferimentos esse crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros agora a gente vai para mais um caso que também aconteceu nessa madrugada um homem ainda não identificado ele foi brutalmente assassinado a golpes de faca viu Emanuel esse crime aconteceu lá na avenida das flores o corpo foi encontrado segundo a polícia por um motorista de aplicativo de mobilidade urbana que estava passando pelo local e avistou então o corpo dessa vítima chamou a polícia e segundo a perícia do Instituto Médico Legal esse homem foi morto com mais de 12 facadas e a polícia também vai investigar o caso o último caso que a gente traz aqui nesse resumo policial nesta manhã é falando sobre o José Ferreira Rocha de 33 anos que morreu também com golpes de faca o crime aconteceu em um posto de combustível localizado na avenida Constantino Nery três pessoas estão envolvidas além quer dizer duas pessoas estão envolvidas além da vítima que foi o José e segundo informações da polícia essas pessoas estão em situação de rua são moradores de rua inclusive habitam ali pela aquela área conhecida como o Bariri segundo informações dos frentistas o crime aconteceu por volta das 2h30 da madrugada houve uma discussão o José então puxou uma faca para outra pessoa essa pessoa foi até o Bariri chamou um outro comparsa que veio e golpeou o José no pescoço que não resistiu aos ferimentos essa outra pessoa que estava envolvida na briga também ficou ferida foi encaminhada para o hospital pronto-socorro 28 de agosto depois ela seguiu para a 12ª se conjuntamente com a arma do crime e segundo também informações policiais o outro envolvido no crime ele fugiu antes da polícia chegar essas são as informações desse resumo dessa segunda-feira que teve todas essas ocorrências né Manuel eu volto com você exatamente Juliana muito obrigado pelas informações Juliana daqui a pouco a gente volta a conversar violência no fim de semana que terminando em mortes mas violência também no trânsito traz essas imagens para a gente Caio roda aí por favor coloca no ar piranha por favor para a gente ver olha em tela cheia olha só essa batida olha a violência desse choque olha o que o motorista faz olha o que o motorista faz vai embora vai embora a sorte desta vítima é que outras pessoas estavam aí viram e vão lá prestar o socorro a sorte dessa vítima foi isso mas se dependesse de qualquer gesto de solidariedade desse do motorista dessa pica que inclusive foi quem provocou o acidente foi quem provocou o acidente como a gente percebe aí na imagem mas mostra isso muito claro a rua não parece ser sinalizada eu pelo menos não estou vendo placas aqui não há um semáforo são aparentemente são ruas secundárias não tem buraco então foi de trânsito rápido mas veja a moto vai seguir o carro também mas aí o carro decide dobrar e joga para cima da moto o cara da moto nem teve tempo de desviar nem sequer teve tempo de desviar e o motorista foi embora vamos acompanhar a reportagem era noite de terça-feira bairro Armando Mendes algumas pessoas na rua nem imaginavam o que estava por vir segundos depois um acidente acontece um carro de placa NOK 2318 bate com um motoqueiro que estava vindo do trabalho observe no vídeo que o motorista da S10 se aproxima para dobrar mas não dá sinal é nesse momento que acontece a fatalidade após o acidente a placa do carro caiu no chão o motorista vai embora sem prestar socorro após esse acidente a vítima identificada por Mácio Vieira um rapaz de 30 anos foi encaminhado para o hospital João Lúcio ele chegou a quebrar o pé um dente e teve uma pancada forte na cabeça a nossa equipe de reportagem veio até a casa dele para entender para mostrar para você que está assistindo essa reportagem como é que está o andamento do tratamento dele já que o homem que estava na S10 não prestou socorro algum e muito menos o ajudou a gente vai conversar agora com ele Mácio como é que está esse andamento você está tendo dificuldade você está recebendo alguma ajuda conseguiu entrar em contato com o rapaz da S10 consegui não até agora eu já puxei pela placa dele e só consegui achar dois endereços que era um no Tarumã outro na Alvorada mas nenhum dos dois ele mora mais agora Mácio a gente percebe no vídeo que a pancada foi muito forte você nem imaginava que o homem iria dobrar ali era uma principal ali é uma principal não é uma avenida grande mas é uma principal e eu vinha subindo e ele ia descendo ele tinha que esperar eu passar para ele poder entrar na rua para a esquerda e ele não esperou não deu sinal você viu ele jogando pisca também? não não ligou pisca você imaginou então que ele viria em sentido reto eu imaginei que ele podia ir direto que nem ele vinha que ele não ligou não fez nada não ligou pisca não fez nenhum sinal que ia dobrar apenas ele dobrou aí eu também vinha na moto normal ia na minha principal ele tinha que esperar eu passar para ele poder dobrar para a esquerda olha gente esse dia era mais um dia de trabalho inclusive o Márcio ele estava vindo do trabalho quando você se deparou com esse acidente você quebrou o pé o dente como é que está sendo esse tratamento agora? você está tendo dificuldade? estou tendo dificuldade de andar não posso sair de casa e estou tendo dificuldade de tudo mudou completamente a tua vida até porque você tem que ter repouso total porque a gente percebe você desceu as escadas agora há pouco e o seu pé já está começando a ficar roxo é isso? você tem que ter um repouso total? é aí já começa a doer e o médico pediu para mim ter repouso porque senão ia prejudicar mais o pé e também meu dente às vezes minha boca fica doendo molha a pancada e tudo isso aí tudo é gasto isso aqui eu comprei foi gasto tudo o que está acontecendo é só gasto comigo olha gente o Márcio ele tem 30 anos como eu falei no começo da nossa reportagem ele é casado e tem duas filhas nesse momento ele não está podendo trabalhar conta com a ajuda da população e principalmente desse rapaz que bateu o veículo com você ele estava nessa ideia e se ele puder se ele estiver assistindo essa reportagem agora nesse momento e puder ajudar de qualquer forma vai ser bem-vindo até porque você tem custos até para ir para o hospital você tem que pagar a UBI nesse momento você está sem condição de pagar e você pede encarecidamente se o rapaz estiver assistindo eu peço para ele se ele estiver me escutando ele comparecer comigo para me ajudar porque eu estou para não aguentar mais por favor quero entrar em contato com ele mesmo normal sem ir atrás de justiça sem nada só quero que se ele estiver vendo essa reportagem ele entre em contato comigo meu telefone é 9100 8652 se ele estiver vendo essa reportagem ele entre em contato comigo que eu vou agradecer se ele puder me ajudar de qualquer jeito aí gente fica aí o apelo o pedido do Márcio ele que sofreu o acidente no dia 27 de agosto infelizmente quebrou o pé está tendo grande consequência por conta disso está parado um pai de família e você também que estiver assistindo essa reportagem puder ajudar é só entrar em contato pelo qual telefone você pode informar mais uma vez o telefone 9100 8652 volta para mim com o Alex lá na Max Teixeira por favor lá no local do acidente olha só a segunda vítima já foi resgatada a terceira já começa a receber o atendimento agora nós temos a informação olha a ambulância chegando para fazer o atendimento da terceira vítima nós temos informações dos nomes dela nós temos dessas vítimas a Cleo Mara Baima de Souza de 46 anos Pamela de Souza também de 26 anos parecem ser as duas que estavam em uma das motos e o primeiro a ser resgatado foi o Iromar Vasconcelos de 28 anos aquele que nós acompanhamos o resgate dele aqui ao vivo o atendimento dele aqui mostramos ao vivo pelo Manhã no Ar e também pela rádio vejam que neste momento a vítima recebe esta última vítima recebe o atendimento são sete horas e quatro minutos sete horas e cinco minutos da manhã desta segunda-feira um acidente que ocorreu lá por volta das seis e meia da manhã por volta das seis e meia da manhã agora meia hora depois praticamente a vítima está sendo retirada retirada e durante esse atendimento a Max Teixeira está totalmente interditada no sentido centro-baico tem uma faixa ali que os carros estão passando por trás da ambulância nesse momento em que os 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 três agentes do SAMU fazem esse atendimento e olha eles estão verificando a situação da coluna desta vítima da coluna desta vítima e os agentes fazendo ali um espaço uma área de escape para que os veículos consigam transitar na metade num pouco de uma faixa enquanto o atendimento é feito mas em alguns segundos em alguns minutos logo que esta vítima seja colocada dentro da ambulância o trânsito será liberado para quem ligou a televisão agora e não está entendendo muito bem eu explico por volta das seis depois das seis e meia de hoje nós mostramos um acidente de trânsito este acidente de trânsito lá na avenida Max Teixeira exatamente na saída no cruzamento com a Francisco Queiroz lá na saída do conjunto Manoa um acidente envolvendo duas motocicletas e nessas motocicletas haviam três pessoas duas mulheres em uma das motos e um homem na outra moto o homem foi o primeiro a ser atendido ele foi o primeiro a ser atendido pareceu estar com o estado mais grave inclusive com o machucado no joelho os técnicos o atenderam com muito cuidado em relação ao pescoço mas esse cuidado olha em relação a todas as vítimas a gente vê que nessa essa vítima também recebe o colar cervical né para proteger o pescoço para proteger a coluna para proteger a espinha é a prioridade desses profissionais evitar de todas as formas que o estado das vítimas se agrave durante o atendimento então isso ocorreu lá na Max Teixeira na faixa no lado da via do sentido centro-bairro no outro sentido o trânsito continua normal e é o trânsito de segunda-feira da saída da zona norte por esta via é uma via que concentra muito trânsito fluxo muito intenso de pessoas e veículos que saem da zona norte da cidade mas neste momento o motorista que estiver indo para a cidade nova estiver indo para os bairros daquela área da zona norte e que estiverem acessando a Max Teixeira pela Torquato Tapajós vão enfrentar congestionamento por conta deste acidente mas a última vítima deste acidente está recebendo o atendimento agora ela já está sendo imobilizada na maca e imediatamente será transportada para a ambulância e daí sim receberá lá o atendimento que pode que deve ser feito dentro da ambulância e encaminhada para a unidade hospitalar uma unidade de saúde a partir de então depois disso o trânsito será liberado da Max Teixeira então em alguns minutos o trânsito deverá voltar a fluir na Max Teixeira e pelo menos uma ou duas horas depois já deverá estar normalizado tendo em vista que hoje é uma segunda-feira tendo em vista que hoje é uma segunda-feira para você portanto que ligou a televisão neste instante é disso que se trata de um acidente na Avenida Max Teixeira na Zona Norte lá no bairro Cidade Nova na saída do Mano onde tivemos então três vítimas três vítimas todas elas ficaram no chão nenhuma teve condições de se levantar um homem que pareceu um estado mais grave foi o primeiro a ser atendido a última vítima deste acidente está sendo levada agora colocada na ambulância do SAMU e daí deve ser deverá ser encaminhada para uma unidade de saúde para receber o atendimento e vejam o trânsito então deverá normalizar em alguns instantes o trânsito deverá normalizar em alguns instantes os agentes do SAMU fazem tanto esse atendimento que eles mesmos carregam os cones para fazer a interdição das ruas onde eles estão fazendo o atendimento é necessário inclusive que eles façam isso porque neste caso aí eles tiveram o apoio de agentes do Manaus Trans ou do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que estavam aí fazendo essa coordenação no trânsito e ainda estão mas em muitos lugares o SAMU trabalha sozinho os médicos trabalham sozinho e até mesmo em alguns lugares onde eles precisam do apoio da polícia em algumas cenas de crime em alguns locais mesmo de acidente onde os ânimos estão alterados muitas vezes esses profissionais trabalham sozinho fazendo o que eles fazem o trabalho de salvar vidas muito bem Max Teixeira liberada o trânsito que segue nessa área da Zona Norte e a gente que segue aqui também com o Manhã no Ar vamos trazer mais informações para vocês ainda na área policial lá no bairro Coroado na Zona Leste o homem foi agredido pela população após invadir uma casa a polícia foi acionada o suspeito foi preso e encaminhado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio o caso aconteceu por volta de 8 horas da noite no Conjunto Bosco aqui no bairro Coroado na ocasião um homem de 34 anos teria invadido uma residência na rua Tupiá acontece que os moradores que estavam dentro da casa perceberam a ação criminosa e na hora chamaram vizinhos para imobilizar o suspeito na ocasião ele acabou sendo agredido pela própria população quando os policiais chegaram no local o homem já estava amarrado com diversos hematomas e ferimentos pelo corpo por conta dessa situação ele foi levado para atendimento no hospital e pronto-socorro João Lúcio e posteriormente foi conduzido e apresentado na 14ª Delegacia de Polícia onde deve ficar à disposição da Justiça E o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em estado de decomposição dentro de uma canoa lá no bairro Tarumã As pessoas chegaram a comparecer ao IML para informar que a vítima seria um idoso A polícia aguarda o resultado de um exame de DNA para identificar o cadáver O corpo foi encontrado em estado de decomposição De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas por meio do pilotão fluvial o corpo estava em uma canoa nas proximidades da Marina do Davi no bairro Tarumã Zona Oeste da capital A equipe do Instituto Médico Legal foi acionada e fizeram a remoção do corpo Algumas pessoas foram até o IML e informaram que o corpo seria de um senhor de idade de 87 anos já que conheceram a canoa Só que como o corpo estava em estado de decomposição ele entrou como indigente Logo só vai ser informado se realmente seria desse senhor de 87 anos após os exames de DNA Esse caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Olha e uma briga entre dois guardadores de carro acabou com uma pessoa morta e outra ferida lá na rua Cupiúba no bairro Jorge Teixeira Segundo a polícia os envolvidos tinham uma rixa e começaram a discutir após se encontrarem Esse crime aconteceu por volta de nove horas da manhã A vítima ainda está aqui no local na rua Cupiúba no bairro Jorge Teixeira na zona leste da capital de acordo de acordo com informações de algumas testemunhas que presenciaram esse crime essa vítima que está ali no chão era um guardador de carros aqui da rua Cupiúba ele teria tido um desentendimento com outro guardador que estava aqui no local também os outros começaram uma briga foi quando esse suspeito pegou aquele pedaço de perna manca que está ali do lado do corpo e começou a atacar nessa vítima até a morte ele morreu aqui no local os policiais da trigésima Cicom já estão aqui no local isolaram a área aqui porque começou a chegar vários curiosos aqui na rua Cupiúba para saber o que estava acontecendo os policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros também já se fazem presente aqui na cena do crime colhendo todas as informações de acordo com a polícia esse suspeito de ter assassinado essa vítima a Pauladas já foi preso e agora ele está sendo levado para a delegacia de homicídios os dois já eram conhecidos já tinha uma rixa anteriormente os dois são franelinhas são franelinhas aí um terminou cruzando com o outro aí o autor do homicídio foi e enxigou a vítima enxigou a vítima aí a vítima foi e pegou um pedaço de pau e o autor também aí começaram um dar paulada no outro até que um veio a óbito o autor também do homicídio estava todo ensanguentado tinha também levado paulada também foi levado para o hospital Platão para fazer os procedimentos médicos e está sendo encaminhado para a DHS para o flagrante a esposa da vítima presenciou tudo foi informado que o autor do homicídio já tem passado pela polícia e está até com o mandato em aberto esse homem que foi assassinado a paulada foi identificado como neguinho de acordo com informações do policial militar da trigésima SICOM os dois já tinham uma rixa antiga mas ainda não se sabe a real motivação dessa rixa de acordo com informações da polícia esse suspeito já tem o mandato de prisão em aberto pelo crime de furto e foi preso está na delegacia e agora deve responder os peritos criminais estão aqui no local do crime fazendo aí todo o trabalho de perícia justamente para saber quantas pauladas ele levou ele está com o rosto bastante desfigurado e agora a polícia vai fazer o trabalho de remoção junto com o Instituto Médico Legal muitos curiosos estão aqui muitas pessoas conheciam esse guardador de carro que trabalhava aqui na rua Cupiúba já há bastante tempo os familiares também estão aqui a mãe dele está bastante abalada não quis gravar entrevista infelizmente vamos para o intervalo mas daqui a pouco a gente fala sobre o saque do FGTS durante o fim de semana a movimentação foi intensa nas agências bancárias por conta de quem estava lá atrás de dinheiro daqui a pouco a informação para daqui a pouquinho depois do intervalo do FGTS do FGTS Obrigado.